Havendo o quórum regimental, dou por aberto a sessão ordinária de hoje, dia 1º de outubro de 2018, dando boas-vindas a todos que se fazem presente e também a todos que nos acompanham através do TV Câmara. Antes de iniciar a sessão, coloquem em votação a ata da sessão anterior. Em votação, os contrários se manifestem, aprovada por unanimidade. Solicito ao 1º secretário, o vereador Luiz Augusto Sene, que faça a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Expediente. Correspondências recebidas. Do DEINFRA, respondendo a moção número 47 de 2018, que tratou da atual situação da rodovia estadual SC-155-480, trechos Xancherê, Bom Jesus e Abelardo Luz, Rincão Torcido, que dão acesso ao Estado do Paraná. Informou que, devido à situação financeira atual do Estado, no momento não tem como levar adiante o projeto e a obra, e que o DEINFRA se esforçará para atender. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, respondendo ao requerimento número 26 de 2018, da vereadora Cátia Colelo, que solicitava a recolocação do ponto de ônibus na rua Fioravante Zafari, no bairro Vila Sésimo. A Secretaria de Obras e Transportes, através do Departamento de Trânsito, respondeu fazendo alguns questionamentos, e informou que não tinha recebido, até aquele momento, nenhuma solicitação por parte dos usuários. Da Prefeitura Municipal de Xancherê, respondendo ao requerimento número 27 de 2018, da vereadora Cátia Colelo, que perguntava sobre a acessibilidade no palco da Praça Tiradentes. A PM de Xancherê informou que o projeto contemplava a plataforma de elevação para o palco, porém não tem como informar sobre o fato de não ter sido executado na época, pois a competência é discricionária do administrador da época, e que este ano não tem previsão orçamentária para a execução. Da Associação Catarinense dos Conselheiros Tutelares dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente, é-se-se convidando para o 14º Seminário Estadual de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Agentes Operadores do Sistema de Garantia dos Direitos de Crianças e Adolescentes ao fim do mês de outubro de 2018, com início às 8 horas, no auditório da Igreja Nova História, localizada na Rua Nereu Ramos, número 306, em Xancherê, em frente ao Tabajara. Da Iguaçu Energia, respondendo à moção número 52, barra 2018, solicitando que a citada empresa aumente os pontos de pagamento da conta de energia elétrica. A Iguaçu informou, respondeu que causa estranheza que o poder legislativo, tendo tantos outros assuntos importantes a tratar para o município, esteja preocupado com situações que não são de sua competência, tendo em vista que, apesar da Iguaçu prestar serviço público, é uma empresa privada que obedece normas e regulamentos determinados pelo poder concedente, no caso da União, através da ANEL, que a Câmara não tem qualquer gerência em determinar as questões administrativas da Iguaçu Energia, o qual é fiscalizado pela ANEL. Para finalizar, citou os locais para pagamento da conta de luz, a saber, Cicobi Credimoc, lojas cheias de charme, comércio de combustíveis Caliandra LTDA, padaria Fornalha, Mercado Real, RAS Materiais Elétricos e Hidráulicos, Banco Santander, Bambi Impressões, Cicredi, Bradesco, Supermercado Amadeu, De Paula Moda e Kids, Sucredi e Cressol. Moções, número 53 de 2018 de todos os vereadores. Indicações, indicação número 360 de 2018 do vereador Natan Busnel Moreira. Indicação número 361 e 362 de 2018 do vereador João Paulo Menegate. Indicação número 363 de 2018 do vereador Natan Busnel Moreira. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 24 de 2018 dos vereadores Cátia Mariano Batista Colello e Anuíra Tcheker, que institui o projeto Gravidez Segura da Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal, no município de Xancherê. Projeto de lei número 25 de 2018 da vereadora Cátia Mariano Batista Colello, que cria o programa Parada Segura, que estabelece norma para o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno no transporte coletivo urbano no município de Xancherê e da outras providências. Projeto de lei número 26 de 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a concessão de uso de espaço público a entidades sem fins lucrativos e da outras providências. Projeto de lei número 27 de 2018, que institui o Programa de Parceria Público-Privada e concessões de Xancherê e da outras providências. Além da palavra livre, Sr. Presidente. Agradeço ao primeiro secretário pela leitura do expediente. Antes do momento da palavra livre, convido a Sra. Andressa Galas, que vai falar e explanar sobre os projetos de lei que já estão nesta Casa e que serão apreciados em sessão futura. Me refiro aos projetos que tratam da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019 e sobre o Plano Plurianual 2018-2011. Sejam bem-vindos, Andressa. Tens aí dez minutos ou o tempo necessário para explanar sobre os projetos. Obrigado. Então, agradeço. Boa noite a todos. Agradeço ao presidente, em seu nome, e aos demais vereadores para ter a oportunidade de apresentar esses dois projetos de relevância para o nosso município. Vamos aguardar um pouquinho lá. Obrigado. Obrigado. Agora, no mês de setembro, o Poder Executivo realizou a audiência pública para apresentação da proposta de revisão do Plano Plurianual para o exercício de 2019 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, que elas dão um norte, então, para a nossa proposta orçamentária também para o exercício de 2019. Além de constituir a obrigação legal prevista na Constituição Federal, são importantes peças de planejamento para o Executivo Municipal. Podemos ir direto aos números, que é a parte que mais nos interessa. Só volto um pouquinho, por favor, na metodologia. Então, para a definição dessa proposta da LDO e da Lei Orçamentária, primeiramente, nós temos que estimar a receita. Então, a metodologia de cálculo utilizada para a estimativa da receita foi a previsão das receitas correntes do exercício de 2019, considerada a média mensal de arrecadação até o primeiro semestre de 2018, do ano atual, crescimento projetado em cada item de receita, a inflação média projetada, o movimento econômico, repasses da União e Estado para manutenção e ampliação dos programas de saúde, educação e assistência social. A estimativa do ICMS também foi baseada na média do primeiro semestre. O percentual médio de crescimento foi de 4,9 para o exercício de 2019. As receitas de capital são indicadas pela ação de cada investimento orçado na despesa. Então, esse 4,9 de crescimento, ele não é um valor projetado em todas as receitas, porque cada receita tem uma base para crescimento. As transferências da União e do Estado, tanto para a saúde quanto para a assistência social, elas não têm o mesmo crescimento das transferências correntes, que são o IPVA, o ICMS, o FPM. Então, elas têm outra forma de projeção. A receita estimada para 2018, ela está no patamar de 115 milhões e 190 mil. Para 2019, com essa projeção de 4 e pouquinho, ela atingirá o valor de 120 milhões e 825 mil. A receita de 2020, 126 milhões e 816,3 milhões. E a receita de 2021, 131 milhões, desculpa, 524 mil e 915. Como um dos projetos é a revisão do PPA, e o PPA, ele é para o quadriênio, é importante que a gente faça a revisão dessas receitas para que seja possível a identificação das despesas. Então, aqui estão sendo projetados os valores para os próximos exercícios até o término do PPA. A receita total estimada, ela é dividida por categorias econômicas. A receita tributária importa em um valor de 30 milhões e 167. A receita tributária é composta dos tributos municipais. Então, são o IPTU, o ITBI, as taxas, aquelas receitas que o município tem em gerência sobre elas e ele consegue diretamente incrementar a sua arrecadação. As receitas de contribuições, basicamente, no município de Chanchereia, aqui refere-se somente à contribuição econômica da COSIP, que é a única receita de contribuição que o município recebe. A receita patrimonial são as receitas de rendimentos e de aplicação financeira. Então, todos aqueles recursos investidos nos bancos, eles geram receitas patrimoniais, acrescendo o valor do orçamento. A receita agropecuária e a receita de serviços é baseada naqueles serviços que o município presta à população, ligados às máquinas e a programas de agricultura. As transferências correntes, em 85 milhões e 400, que é o maior volume, ela refere-se às transferências da União e do Estado, que é a maior fatia da nossa arrecadação. As outras receitas correntes e as transferências de capital, que dependem, basicamente, de convênios. totalizando 120 mil 825. 120 milhões. Aqui estão desdobradas receitas de impostos para melhor visualização. Então, o IPTU está sendo projetada uma receita para 2019 de 5 milhões e 964 mil. De imposto de renda. Esse imposto de renda é aquele imposto de renda retido na fonte dos prestadores de serviços e dos servidores públicos municipais, que eles não vão para o bolo do FPM, eles ficam nos cofres municipais. O ITBI, 2 milhões e 530 mil. O ISS, 10 milhões e 256 mil. As taxas, 7 milhões e 354 mil. E a contribuição de melhoria, 462 mil. A receita própria do município, ela corresponde a 24,97 mil da receita total. As receitas de transferência, elas correspondem à maior parte do bolo. Então, elas representam 70% do orçamento. FPM, 26 milhões. O ICMS, 33 milhões e 600. O IPVA, 6 milhões e 930. O IPI, 483 mil. O ITR, 220 mil e 500. A lei Candir, 87,96 mil e 126 mil. E as outras transferências, aqui incluídas, transferências do SUS e da Assistência Social e do FNDE. 18 milhões e 132 mil. Aqui estão estabelecidos os programas de governo. Então, quando foi elaborado o plano plurianual para o quadriênio, que está em vigor, foram estabelecidos esses programas com essa codificação. Então, o primeiro programa é o processo legislativo, que ele representa a função legislativa, e ele tem um código, que esse código, ele é utilizado para fins de contabilização dessas despesas todas. Então, administração, gestão administrativa superior, segurança municipal, assistência social geral, assistência a crianças e adolescentes, saúde, alimentação escolar, água, potável, desenvolvimento educacional, e todos os demais programas que a administração possui, denominados para que fique mais fácil a identificação da despesa dentro do orçamento. Então, dentro do urbanismo, serviço de utilidade pública, o trânsito, a habitação, saneamento, prevenção de doenças, e conservação ambiental, assistência a produtor, enfim, todos aqueles programas que o município possui. As despesas por órgão de governo. Então, para totalizar, aqueles 120 milhões, ele foi desdobrado em órgãos do governo, para demonstrar o quanto do orçamento eles representam. Então, a Câmara Municipal, do total, 6 milhões e 35, representa 4,99. O gabinete do prefeito, 1 milhão e 990, ele representa 1,65. Gabinete do vice, representa 0,18. Secretaria de Administração e Finanças, 6,78. Fundo Municipal de Assistência, 6,62. Fundo Municipal de Saúde, 25,54. Secretaria da Educação, 28,64. Secretaria de Políticas Ambientais, 0,38. Secretaria de Esportes, 2,16. Secretaria de Obras, 14,83. Fundo de Habitação, 0,84. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 0,82. Fundo de Desenvolvimento Agropecuário, Fundo da Infância e Adolescência, Encargos Gerais do Município, e a Reserva de Contingência, totalizando 120 milhões. Os Encargos Gerais do Município, vamos denominá-lo de órgão, que agrega todas as dívidas do município. Os aposentados, os pensionistas, a dívida fundada, os parcelamentos que o município contraiu no decorrer dos anos, INSS, FGTS, dívidas contraídas, do Banco do Brasil, da Coab, ainda que o município está pagando. Então, tudo isso agrega nos encargos gerais do município. Nós temos órgãos que são secretarias, e temos órgãos que são fundos municipais, que eles são considerados unidades gestoras, e como aqui a gente está falando de um orçamento consolidado, então todas essas informações são agregadas em uma única peça de planejamento. dentro de cada órgão de governo, ele é subdividido em ações, ou projetos, atividades, como depois a gente vai desmembrar no orçamento. Então, dentro da Câmara de Vereadores, são duas atividades, desculpa, e um projeto. Atividade é tudo o que se refere à manutenção. Ações continuadas, em cada exercício, elas terão continuidade. e projetos quando ele tem uma finalidade específica. Então, ela é previsto um valor para executar aquela despesa, e ela tem uma finalidade específica, como eu falei, que concluindo ela, ela se finda. Ao exemplo da infraestrutura legislativa, que seria a construção da Câmara de Vereadores. A base de cálculo para definição da Câmara de Vereadores, ela é baseada no ano anterior, e ela não é composta de todas as receitas do orçamento. Então, aqui, aqueles 4,99, que é o orçamento da Câmara, ele é considerado o total dos 120 milhões, e não a base de cálculo para a qual é destinado o Poder Legislativo. Dentro do gabinete do prefeito, são englobadas atividades de manutenção do gabinete, foram criadas duas novas atividades, uma de apoio ao orçamento da Criança e Adolescência, o OCA, e a manutenção do Conselho Tutelar. Então, teve uma alteração na legislação municipal, que trouxe o Conselho Tutelar para dentro do gabinete do prefeito. Então, para fins de despesa, ele é vinculado ao gabinete. Dentro da manutenção do gabinete, estão o gabinete e todas as assessorias ligadas ao prefeito. Então, não é somente a remuneração do prefeito, e sim todos os gastos lá ligados àquele órgão. O gabinete do vice, ele contempla somente uma atividade, que é para a manutenção do próprio gabinete. A Secretaria de Administração e Finanças, ele comporta a manutenção das atividades administrativas, a manutenção do convênio do trânsito, polícia civil, polícia militar, o FUNREBOM e a manutenção do Fundo da Defesa Civil, todas essas atividades agregadas dentro da Secretaria da Administração. O município de Checherelli possui um convênio do trânsito com parcelas destinadas à polícia civil e à polícia militar, por isso que tem essas atividades dentro da Secretaria, porque todo esse trâmite da despesa, ele passa dentro da Secretaria da Administração, então aqui são alocados os recursos e passam por processos licitatórios e o empenhamento normal das demais secretarias. Dentro do Fundo Municipal de Assistência Social, então tem a manutenção do Fundo e são divididas as atividades conforme os pisos da União e do Estado, os blocos de proteção dentro da proteção social básica e especial de média e de alta complexidade. Ainda o bloco do GESUAS, então toda aquela divisão que a União estabelece, a gente traz para dentro do orçamento para facilitar o controle desses recursos. Ainda dentro da Assistência Social tem a manutenção do piso de transição de média complexidade e os pisos do Estado, também da mesma forma as proteções social básica e social especial de alta complexidade, os benefícios eventuais e o programa Leite Pão Amigo. O Fundo Municipal da Infância e Adolescência, o FIA, ele é um fundo, mas ele é uma unidade orçamentária dentro do orçamento da Prefeitura e ele é composto basicamente das doações de imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, então ele tem uma dotação um pouco pequena baseada na série histórica de arrecadação que nós temos. Fundo Municipal de Saúde compondo os projetos de ampliação da rede física, de aquisição de veículos, normalmente esses valores eles são colocados somente aqueles referentes à contrapartida, se porventura ingressarem convênios no decorrer do exercício, esses serão suplementados ao orçamento, eles serão acrescidos e as manutenções das atividades, da mesma forma que a assistência social, eles são separados também em blocos, que é o bloco da atenção básica, atenção básica variável do MAC e dos demais pisos que o município recebe do Fundo Estadual e Fundo Nacional de Saúde. Tem aqui também o bloco da assistência farmacêutica, da gestão do SUS e dos programas do SUS do Estado. Secretaria Municipal de Educação, a merenda escolar, a merenda escolar ela é uma ação dentro da Secretaria da Educação, por mais que ela não compõe o cálculo dos 25%, ela está alocada dentro da Secretaria, esse ano nós tivemos que dividir em vários projetos e atividades por exigência do Ministério da Educação através do CIOPE, que é o sistema de informações que nós temos que dividir o valor destinado para crianças de creche e pré-escola e ensino fundamental para que depois no momento da prestação de contas isso fique mais fácil de ser apresentado ao FNDE. Tem projetos também de aplicação da rede física e aquisição de veículos, manutenção das atividades do ensino fundamental, do transporte escolar do ensino médio por força do convênio mantido com o Governo do Estado, do transporte escolar do ensino fundamental e também do transporte escolar do ensino infantil, assim como o projeto de ampliação da rede física de ensino infantil com a ideia de melhorar as estruturas físicas das creches municipais, então tem já o orçamento para essa finalidade para 2019 e a manutenção da educação infantil onde comporta toda a despesa, inclusive o pagamento dos salários, dos encargos, materiais pedagógicos e de expediente necessários para a execução das atividades. Secretaria Municipal de Políticas Ambientais, dividido em dois projetos e uma atividade de ampliação do sistema de água potável e saneamento e a manutenção da Secretaria de Políticas Ambientais onde concentra o maior volume de despesas, que aqui também vai entrar a folha de pagamento, os encargos e a manutenção da Secretaria, pagamento das despesas administrativas de manutenção. Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, então a manutenção das atividades do Fundo de Cultura que foi implementado a partir do ano de 2018, então ele já foi acrescido um pouquinho para o ano de 2019, foi para 422 mil, a manutenção do desporto comunitário, ampliação de redes esportivas e a manutenção do Fundo Municipal de Esportes que ele está iniciando, ele é um fundo que foi aprovado, mas ainda ele está engatinhando em termos orçamentários. Dentro da Secretaria de Obras, então tem dois projetos, todos que iniciam com um, que é pavimentação urbana e obras de infraestrutura, um valor de 900 mil em obras de infraestrutura e 252 em pavimentação, e a manutenção de vias, manutenção de serviços urbanos, manutenção da iluminação pública, a manutenção do setor rodoviário, aquisição de máquinas e veículos e obras de infraestrutura rural. Também da mesma forma que as outras secretarias, quando a gente se fala em projetos, são alocados somente recursos para a contrapartida, contando com a busca de convênios para viabilizar os investimentos. É importante destacar que é dentro da Secretaria de Obras que se concentram os maiores contratos do município, exemplo do contrato da limpeza pública, da coleta do lixo. Dentro do fundo de habitação, um projeto e uma atividade, pensando no apoio ao sistema habitacional e a construção de unidades habitacionais, com 348 mil reais em recursos próprios, e a manutenção do fundo de habitação, 662 mil. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, atividades de apoio ao homem do campo, manutenção também dos programas que já estão em andamento e a ampliação da patrulha agrícola. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoção da indústria e comércio, a manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o programa de incentivo ao turismo. Todos esses valores alocados na Lei de Diretrizes Orçamentárias, quando for enviada a essa casa a proposta orçamentária, ele será desdobrado em elementos de despesa. Então aqui ele só está alocado a nível de atividade ou de projeto. Então depois, até o dia 31 de outubro, que é o prazo que o Executivo tem para encaminhar essa proposta, serão desdobrados o que fica mais fácil visualizar o quanto é destinado para pessoal em cargos no elemento 31,90, quando é destinado para outros serviços terceiros, pessoa jurídica, lá no 33,90, que é a manutenção. E o quanto é destinado para equipamentos no 44,90, que tem esse desdobramento dentro de cada atividade. E o encargos gerais do município, conforme eu falei, que ele entra toda a amortização da dívida, totalizando 5 milhões e 250, que é o grosso da despesa do município. É uma atividade que concentra uma boa parte do recurso em razão de obrigações já assumidas em exercícios anteriores, como o pagamento de precatórios, que esse ano a fila tinha zerado e agora já voltou a ser inscrito, mais 562 mil reais para pagamento em 2020, que a gente já sabe que vai ter que alocar para o orçamento em 2020. Então, eles entram em todas essas despesas na amortização da dívida, dos encargos. a reserva de contingência, esse é um valor que é deixado no orçamento de um valor muito baixo, porque é um valor que ele fica parado dentro do orçamento, ele tem uma série de regras para obedecer para sua utilização, então, normalmente, não se destina a um valor muito expressivo, porque ele fica congelado, esse valor, até o encerramento do exercício. como o município possui o Fundo Municipal da Defesa Civil, então, se precisar dos recursos para intempéries, são utilizados através do fundo e não da reserva de contingência. Aqui são destacados somente os investimentos para o exercício de 2019. Como orçamento também se trata de orçamento de investimentos, então, aqui são colocados os totais. Obras de infraestrutura social, ampliação da rede física de saúde, aquisição de veículos para a saúde, ampliação do sistema de água potável, ampliação da rede física de ensino infantil, aquisição de veículos para a educação, ampliação da rede física de educação infantil, pavimentação urbana e rural, obras de infraestrutura urbana, apoio ao sistema habitacional, saneamento, promoção da indústria e comércio, ampliação da patrulha agrícola e todos os demais projetos que já foram falados, incluindo a infraestrutura legislativa, que é a construção da sede da Câmara. Todos esses investimentos, eles totalizam R$ 4,790,000 distribuídos nas diversas secretarias. Então, para 2018, com orçamento de R$ 115,190,000,000, o percentual de investimentos era R$ 3,17,000,000. Para 2019, com orçamento de R$ 120,825,000,000,000, o percentual de investimentos totaliza R$ 3,96,000. Então, são esses os valores que são destinados na revisão do PPA e na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias e serão encaminhados através também da Lei Orçamentária para o exercício de 2019. Me coloco à disposição para os questionamentos. Está aberto aos vereadores se tiverem algum questionamento? Não tem nada a questionar. Agradecemos à Andressa pela explanação. Com certeza fará melhor entendimento também na hora dos pareceres e também da votação dos devidos projetos. Obrigado e essa casa está sempre aberta. Muito obrigada. Abro, neste momento, o período da palavra livre a iniciar pela bancada do PTB. Dispensada, a palavra está com a bancada do MDB. Vereador Wilson Piccoli. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Cátia, boa noite a toda a comunidade que nos assiste pelo DVE Câmara ou demais mídias sociais e a todos que se fazem presente nessa casa na noite de hoje. Inicio minha fala, senhor presidente, de uma forma rápida, agradecendo e parabenizando a senhora Andressa pela explanação desse importante fase dentro da administração, dentro da gestão da administração pública, que são as diretrizes orçamentárias para os próximos anos. Dentro de qualquer gestão, realmente, precisamos ter uma visibilidade e uma previsão do como é que vamos fazer para que, no futuro, as intenções do legislador, ou seja, do executor, do prefeito, sejam destinadas. É evidente que depois nós vamos discutir nessa casa sobre os valores empenhados em cada item proposto, pois aí também representa qual é a prioridade da administração tem para os próximos dois, três anos, assim sucessivamente. No entanto, de muito grande valia essa apresentação que a Andressa fez com nós, de uma forma clara, de uma forma profissional e que traz a transparência e a responsabilidade com a coisa pública. A minha fala na noite de hoje, senhor presidente, é exclusivamente nessa moção que estamos fazendo, essa moção de condolências, pelo passamento da senhora Gisela. Eu chamava de doutora Gisela, não sabia nem se ela era médica ou de alguma forma. mas de tantas vezes que eu presenciei, vereador Wilson, ela dar o seu conhecimento para as pessoas que estavam mais próximas a ela, inclusive a mim, quando precisei, de uma forma assim, que nem o doutor Ricardo coloca, os sabedores, as pessoas que têm o saber, muitas vezes não têm aquele conhecimento profissional, aquele conhecimento didático, mas com o passar do tempo desenvolvem a sua sabedoria popular popular e que de forma muito interessante consegue fazer e melhorar a vida de muitas pessoas. Acredito que a senhora Gisela deu a sua contribuição muito importante, da mesma forma que o seu marido, para que Xancherê fosse hoje essa cidade como ela é. Então, eu acredito que são pessoas como ela que realmente fazem um grande trabalho, um grande benefício, sem ganhar praticamente nada naquilo que ela fazia junto com a sua comunidade e fazia de uma forma mais expansiva para todas as pessoas que assim o procuravam. Seria aí, senhor, minha fala, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Agradeço ao vereador Wilson Piccoli, passo a palavra à bancada do PT. Passo à presidência ao vice-presidente para fazer uso da tribuna. Assuma a presidência. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Kátia. Cumprimentar os internautas que nos acompanham através da TV Câmara. Para a Marcele, a Marli, que nos assessora nesta casa, a Raquel, o Jace, cumprimentar a imprensa aqui, o Ronda sempre presente nas sessões, a Andressa, que esteve aqui explanando sobre as duas leis, estive acompanhando também na audiência pública, onde mostra todo o investimento, todos os recursos que nós teremos para o próximo ano. Com certeza, é importante essa explanação para nós, vereadores, e também para a sociedade que nos acompanha e ficará também registrado nesta casa aqui todos esses dados também para a população observar. Também gostaria de pedir aos colegas vereadores, hoje entra o projeto, a vereadora Cátia, juntamente apresentamos, da gravidez segura, peço aí o apoio de todos os vereadores. Também gostaria de manifestar que nesta semana acompanhamos, estive presente e estive presente na entrega parcial do veículo que esta casa, através do remanageamento de recursos, destinou para se fazer a manutenção da iluminação pública. Nós vimos aí que são mais de 3 milhões que serão destinados para a iluminação. Esperamos que este veículo também, Andressa, possa diminuir os custos e que parte deste recurso possam ser investidos em uma nova forma de iluminação pública e começarmos, vereador Piccoli, trabalharmos com iluminação de LED, diminuindo assim a manutenção e também reduzindo os custos que nós temos sabedores que somos do déficit que tem aí entre o que se arrecada e o que se paga de iluminação no município. Então, nos próximos dias, quando o veículo ficar totalmente equipado, estaremos fazendo a entrega e, com certeza, convidaremos aí todos os vereadores para acompanhar também. Quero aproveitar a sessão também e comunicar de que temos acompanhado pela imprensa e também por várias vezes tivemos no loteamento da Armaville. Os moradores por várias vezes estiveram nesta casa também, usando essa tribuna, levando a reivindicação quanto o acesso dos vereadores e também a perimetral do pessoal que usa a SC e acaba entrando na perimetral causando transtornos para os moradores. Os moradores há poucos dias fecharam o acesso. Acompanhei também uma manifestação da polícia rodoviária estadual que colocava que os moradores que trancarem as ruas poderão sofrer penalidades e, juntamente com a vereadora Kátia, em conversa com os vossos excelentes, os moradores também em contato com eles, solicitei uma reunião com o promotor Marcos Brandalise e agendamos essa reunião para amanhã às 17 horas na promotoria e estendo aí o convite para os demais vereadores que quiserem acompanhar esta audiência com o promotor para que possamos buscar uma alternativa. Porque, como já falamos tantas vezes aqui, já foi prefeito, já foi vereadores, várias pessoas já estiveram no DINIT, eu também estive lá há pouco tempo, e nós não temos tido uma resposta coerente de que, de fato, vão resolver os problemas, como talvez um estudo de um simples quebra-mola, conversava com a Ana Boni hoje também sobre isso, e ela também dizia que há poucos dias vinha de Bom Jesus e, da mesma forma, todos os veículos que vinham na frente dela acabaram se dirigindo pela perimetral em uma velocidade muito grande. Então, acho que precisamos buscar aí também o apoio do Ministério Público para que possamos buscar uma saída se, como dizia outro dia, se quem tem a caneta não faz, nós temos que buscar outras alternativas para se fazer essas ações. Então, conto também com a colaboração mais uma vez de todos os vereadores, porque já mostramos aqui que várias ações que fizemos de forma coletiva conseguimos bons resultados. E também em parceria com o Ministério Público. Acho que, às vezes, uma boa conversa, às vezes, a gente manda tanta coisa lá, mas acho que as portas também sempre nos deixaram abertas e nós precisamos buscar o diálogo também com esse poder para resolver os problemas. Vereador Piclo. Queria parabenizar o presidente por trazer esse assunto em debate. Realmente, é um assunto que está sendo bastante discutido em toda a comunidade chancherense. E as reivindicações ali são na parte do município, não na parte da SC. Na SC é muito complicado colocar uma lombada, mas na parte que sobe do município, que é onde faz parte do loteamento, ali é que tem que ser, onde nós já pedimos, inclusive, por diversas vezes, lombadas físicas, se não terem condições de fazer eletrônica. Eu acredito que, realmente, se não está sendo ouvido esse pedido da população, a vossa senhoria está certa em procurar realmente o Ministério Público para ver se, em conjunto, conseguimos fazer uma lombada nesse trecho, então, desse loteamento. Parabéns, senhor presidente. Vereador Wilson. Se me permite uma parte, até para esclarecer o colega Wilson Piccoli, o detalhe é o seguinte, essa via marginal, ela está dentro da área de domínio da rodovia que pertence ao Estado. Então, é por esse motivo que caberia o Estado fazer, ou, se não fizer, que repasse ou devolva a estrada, então, para que o município possa fazer a manutenção e, aí sim, fazer a execução das obras necessárias. Mas, se me permite, eu ouvi a entrevista do policial rodoviário federal responsável, Kessler, se não me falha a memória, e ele me disse que aquilo não é nenhum problema do Estado, nenhum problema que possa ser resolvido pelo município, que sim, deveria ter sido quem executou a obra. E, se quem executou a obra deveria ter feito, novamente, recai sobre a prefeitura, porque não fiscalizou e não exigiu quando deveria. E, só para constar, senhor presidente, estava falando comigo agora o Gato, o presidente da Associação de Moradores, e até me pediu para verificar com a vossa excelência, para que eles possam fazer uso da tribuna na próxima sessão, no momento da palavra da comunidade. Agradeço a parte do vereador, com certeza, o Gato deve estar nos acompanhando, e verificaremos aí se a tribuna está livre, com certeza, essa tribuna sempre esteve aberta à comunidade. Mas é um tema que nós precisamos avançar, como falei outro dia, tem algo que... Estamos aí também com o contorno viário, quase um ano, o contorno viário pronto, uma obra importante para o município do Xancherê, e, infelizmente, ainda as alças não foram definidas. Agora, segundo o Dnit, diz que ele vai fazer, porque está no perímetro dele, mas ainda não tivemos uma resposta concreta. Companheiros, se me permite uma parte, agradecer que, prontamente, quando conversei com você hoje pela manhã, onde você estaria conversando com o doutor Marcos, conversamos com alguns componentes da comunidade no final de semana, e estavam com dúvidas se fechavam novamente aquele espaço, e a gente sabe da responsabilidade. Então, para que a gente possa esclarecer, obrigado aqui na questão da coletividade, a gente orientar essas famílias e orientar nós mesmos com a ajuda do Ministério Público para que, de fato, essa situação urgente seja resolvida. Nessa rua, que faz parte do loteamento, crianças estão pegando ônibus, não estão no ponto de ônibus, e aí crianças estão correndo risco de vida. Não vamos nós, aqui, esperar que, de fato, algum sinistro acabe acontecendo, e vamos tentar resolver junto com o Ministério Público amanhã, às cinco horas, estaremos lá junto com a comunidade para que o doutor Marcos nos oriente e que a gente possa resolver da melhor forma possível. Obrigado por ter feito esse atendimento com a gente. Agradeço a parte, vereadora. Realmente, a população está vivendo uma insegurança desde que, vereador Wilson, foi construído um novo trevo onde se retirou o acesso de entrada principal que foi construído na época do loteamento. E, infelizmente, às vezes, os projetos saem errado, como saiu o contorno viário, um projeto antigo que não foi estudado quando da duplicação da 282. E ali, da mesma forma, acho que devia ter sido pensado a questão da segurança dos moradores, que, desde aquela época, e agora ainda, tentam, de uma forma até, às vezes, insegura, trancar uma rodovia e talvez aconteça algo mais problemático com os moradores. Mas, a comunidade conta sempre com o apoio desta casa e, com certeza, será mais um tema que debateremos junto todos os vereadores e a comunidade. Também quero destacar, estivemos há poucos dias acompanhando também uma reunião onde o Poder Executivo convocou os vereadores da base, de um tema que eu tenho cobrado desde o início da minha legislatura no ano passado, que se tratava das áreas industriais do município de Xancherê. Infelizmente, tivemos a notícia, embora os recursos ainda para a área da secretaria são poucos, mas está-se pensando uma nova forma de se criar os distritos industriais no município de Xancherê e o prefeito, o secretário da Indústria e Comércio nos apresentaram um projeto de ampliação do distrito industrial Pedro Bortoluzi, serão mais 12 ou 15 lotes, não me recordo bem, mas traremos uma grande oportunidade para que possamos ampliar a área industrial e os investimentos no município de Xancherê. Então, uma notícia importante, embora em período eleitoral sempre acreditaremos e iremos cobrar para que efetivamente isso seja concretizado. temos também a participação da SICS que tem se envolvido também, se empenhado e cobrado para que Xancherê abra as portas para as novas áreas industriais. E também temos aí vislumbrado uma notícia também de que empreendedores também farão uma grande área industrial no município de Xancherê. Então, com certeza nos próximos anos pode ser um incremento muito grande na receita, Andressa, porque não há outro caminho. Sempre tenho dito se nós não fomentarmos a geração de emprego, se nós não incentivarmos a indústria, com certeza nós nunca vamos aumentar esses números e sobrar mais recursos para fazer investimento nas obras que são tão importantes. Senão nós ficaremos sempre pagando a folha, fazendo a saúde e a educação e não conseguiremos avançar em algumas estruturas importantes para o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. No mais, agradeço a presença de todos e tenham uma boa noite. Devolvo a presidência. A palavra continua com a bancada do PT, vereadora Cátia Batista Colelo. Boa noite, boa noite, senhor presidente, caros colegas, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara e redes sociais, comunidade aqui presente, Andressa, obrigado pela tua disponibilidade de nos trazer aqui, esclarecer, toda a situação orçamentária do município, 2018 e 2019. Tivemos a oportunidade, no início do mês, de acompanhar na audiência pública lá na Prefeitura, sempre esclarecendo, o que faz nos entender que muitas vezes não é possível tudo que a gente que há demanda da comunidade, mas existem algumas situações que precisam ser seguidas. Obrigada pela disponibilidade e parabéns pela exposição. Boa noite a Marcele, Marli, Sonimara, Alice, companheiro Jacir, demais presentes aqui nesta sessão. Hoje entra em primeira sessão dois projetos de lei de minha autoria, um em parceria com o companheiro Tcheker, onde solicito aos colegas o apoio, lembrando que, quando se fala de mulher, e aí, por eu estar aqui, precisávamos pensar algumas políticas de prevenção na questão da SAF, que é a gravidez segura, a síndrome alcoólica fetal, onde, às vezes, algumas mães, e talvez mães também e adolescentes ainda não tenham tão claro que, de repente, um copo de bebida alcoólica possa trazer resultados negativos para o seu bebê pelo resto da vida. Então, se for aprovado esse nosso projeto, poderemos estar junto com outras instituições da saúde, da educação, trazendo esclarecimentos e prevenindo futuras deficiências, futuras pessoas com deficiência no nosso município. Também entra em primeira sessão, hoje, o projeto de lei parada e segura. Tenho algumas sugestões aí dos colegas, tranquilamente. Quando pensamos na parada segura para mulheres, não é pelo simples fato de sermos apenas feministas, doutor Ricardo, mas é no sentido de que a mulher está mais vulnerável à questão das violências. quanto mais a mulher é vulnerável e passível a uma situação de violência. É claro que existem outras situações na questão da violência para todos, indistintamente de sexo, no que vocês trouxeram na questão de assalto. Tranquilamente, podemos estar trazendo o projeto como parada segura somente. Também, nesta última semana, quero parabenizar o CTG Espelho da Tradição de Xancherê, onde, depois de 30 anos, elegeu, por aproximadamente 100 votos a 10, a primeira patroa do CTG de Xancherê. Então, aqui está muito claro que as mulheres estão ganhando seus espaços, mostrando, de fato, para que vieram, que não é só para ficar na pia, no fogão, cuidando dos filhos, procriar. Mas temos espaços e temos possibilidade, sim, de fazermos parte da sociedade e também nas gestões das instituições. Parabéns, a Bernadette Oinoski. Também emocionada, mas orgulhosa, acompanhei, não pude estar presente, porque tínhamos, no último final de semana, o terceiro Acampo Assurdo, promovido pela Padavix, onde foi muito bom, evento muito bem. Trouxemos o ator, Rimar, surdo, filho de pais surdos e, na família dele, aproximadamente 50 pessoas surdas. E ele nos contava que ele tem contato com um cachorro que é ouvinte, mas os demais são surdos. Muito bom evento. Então, não pude fazer parte, não pude estar presente no evento de mobilização que aconteceu em nível nacional em Chapecó. Parabenizar, de fato, as mulheres que trazem a vida e sabem do valor desta vida quando fizeram esta manifestação, mostrando que a gente não pode permitir que o fascismo esteja nas nossas vidas. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, usou da igreja, da família e da nação para fazer a barbárie que a história nos conta. Estejamos atentos a esses sinais. No mais, agradeço e tenhamos uma boa sessão. Agradeço a vereadora Cátia. Passa a palavra à bancada do DEM. A palavra está com a bancada do PP, dispensada. A palavra está com a bancada do PSDB, vereador Wilson Martins dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a plateia que nos acompanha da plenária, que nos acompanha pela TV Câmara, para o nosso boa noite. Eu gostaria de iniciar falando que, durante a sessão, vivenciamos uma chuva que causou vários alagamentos aí na cidade e que, em vários pontos recorrentes, que chamam a atenção pela inércia da administração no sentido de fazer obras de prevenção. E sempre nos mesmos pontos que ocorrem esses alagamentos. até quando a gente vai ficar presenciando esse tipo de ação, na verdade, de omissão, porque são tamanhas as reivindicações, as reclamações, e não vemos nenhuma obra nesse sentido. Alguns pontos de limpeza começaram a ser feitos nos rios, já vínhamos pedindo isso desde a legislatura passada, mas ainda não é o suficiente. Eu gostaria também, senhor presidente, de chamar a atenção para as promessas em período eleitoral. Nós tivemos inúmeras decepções, o asfalto do Cambuizal, o distrito industrial, passa o período eleitoral, somem-se as promessas, ficam só nas palavras e a comunidade fica penando, fica esperando uma atitude prática. Então, a gente espera que isso não aconteça, porque já vimos em programas eleitorais o asfaltamento do Cambuizal, de novo sendo anunciado, de novo sendo prometido, e mal a pena foi feito um reparo com o Cascalho, que inclusive está sendo questionado. Eu gostaria também de chamar a atenção dos colegas vereadores para a resposta da Iguaçu Energia acerca de uma moção que fizemos nessa casa, pedindo para que fossem disponibilizados mais pontos de pagamento de energia elétrica das faturas aqui no município de Xancherê, e a resposta dizia que se a Câmara não tinha outras ações para fazer, porque não é de nossa competência. Inclusive, causou estranheza, a Câmara de Vereadores está questionando esse tipo de situação. Se nós somos a casa do povo, nós temos uma atribuição legal que é fiscalizar, e nós não vamos fiscalizar apenas os serviços de nível municipal, nós temos competências concorrentes, e as concessões, inclusive, dependem da avaliação positiva do município. Chamo a atenção para a lei das concessões, que ela estabelece algumas diretrizes que devem ser respeitadas por todas as concessionárias, e a concessão de exploração da energia elétrica aqui no âmbito municipal. A empresa prestadora de serviços aí, a Iguaçu, ela tem a concessão para a Xancherê, mais alguns municípios aqui da região. Então, cabe, sim, essa casa fazer a fiscalização, como já fizemos com a telefonia, como já fizemos com tantas outras concessões, e que deram resultado. Então, eu pediria para essa empresa que tivesse mais respeito com essa casa, que tivesse mais respeito com os vereadores que forem eleitos com o voto da população, para representar, sim, e o clamor de cada um dos cidadãos aqui do nosso município. E até, senhor presidente, eu gostaria que o jurídico fosse acionado para chamar a atenção e fazer uma resposta, pedir-se a retratação, porque é uma falta de respeito que está acontecendo com os vereadores. Uma outra citação que eu gostaria de comentar, e agora com lamento, foi que chegou a nossa informação, nosso conhecimento, que o Ministério Público de Xancherê instaurou um inquérito civil e fez uma recomendação para a Prefeitura do município de Xancherê para que as licenças de nível municipal, que até então autorizariam a captação de água na comunidade do bairro João Winkler fossem todas canceladas. Nós tivemos, já acompanhando esse caso, não é de hoje, então nós estamos recuperando um pouco os fatos históricos que culminaram com esse momento, foi de que em 2002 ainda o município firmou um contrato com a CASAM, então, postergando por mais 20 anos a concessão da exploração de água e saneamento aqui no município de Xancherê. naquela ocasião a CASAM tinha assumido o compromisso de fazer um investimento na época em torno de 20 milhões para que até 2015, seguindo um cronograma que foi estabelecido no próprio contrato de concessão, o município de Xancherê tivesse 100% cobertura de abastecimento de água. Isso não ocorreu. E, naquela ocasião, também já foi feita uma ressalva de que o município e a CASAM respeitariam os poços artesianos que, na ocasião, já abasteciam 60% do município de Xancherê e que esses poços seriam mantidos. Em 2015, tivemos uma discussão por conta de uma ação que a CASAM entrou contra a Associação de Moradores do bairro La Salle, onde obteve uma sentença judicial para fazer o lacramento do poço. Nós provocamos uma audiência pública nessa casa que foi a maior da história e a CASAM acabou recuando. Na ocasião, foi feito um projeto de lei que, posteriormente, virou lei, dizendo que nenhuma associação de moradores legalmente constituída teria suas atividades paralisadas até que a CASAM tivesse capacidade de atender 100% do município. No mais recente contrato com a CASAM, que foi precocemente renovado para mais 30 anos, a CASAM se comprometeu no contrato. Inclusive, foram feitas várias reuniões com as associações, uma lá na prefeitura, inclusive, onde foi alterado o contrato, porque o contrato original não previa a permanência desses postos e foi alterado por conta da pressão que aconteceu, inclusive, em audiência pública nessa casa. E ficou estabelecido no contrato que essas nove associações de moradores teriam direito de seguir trabalhando por sua conta própria, a manutenção, inclusive, tem um táxi, se não me engano, é de 2015, que previa uma das condições para manutenção de serviços que essas associações mantivessem os postos com controle de qualidade de água, controle ambiental da forma correta, e que, para isso, se efetivar, precisaria da outorga, porque algumas melhorias precisam ter a outorga. Foi questionado no município, ano passado e esse ano, inclusive objeto de ação judicial, onde o próprio Ministério Público, na sua manifestação, disse que o município não tinha competência para outorgar referida permissão, referida outorga, que isso era competência exclusiva da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável através da Diretoria de Recursos Hídricos. O que aconteceu? A Associação de Moradores do bairro João Winkler fez o pedido lá na SDS, nos pediu um suporte para verificar tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto legal, se estava tudo de acordo. Acompanhamos, toda essa documentação foi elaborada com técnicos, profissionais, às expensas das próprias associações, e eu me refiro aqui à Associação do Bairro dos Esportes, Associação do Bairro Colato, Associação de Moradores do bairro João Winkler, se não me engano, o bairro Veneza também já está se mobilizando, já está promovendo essa coleta de documentação, dentro daquilo que a Diretoria de Recursos Hídricos prevê como legal. Havia, até então, todos os requisitos necessários para a concessão dessa outorga. Estranhamente, após termos conseguido isso lá na Secretaria, com o apoio de todos esses profissionais que eu acabei de citar, nós tivemos essa informação de que a Prefeitura hoje revogou a licença municipal. Então, criando aí um transtorno, criando um dessabor para a comunidade que, por conta própria, fez aquilo que a Casam deveria ter feito ainda até 2015. Mesmo garantido em contrato, a Casam não está respeitando. O município que subscreveu esse contrato não está respeitando. e agora ficam tirando das pessoas um direito líquido de se manterem vivas, tendo acesso a uma água de qualidade, já que a Casam, que é concessionária e responsável legal por fazer o abastecimento, até agora não fez. Mais dois minutos, senhor presidente. E eu gostaria aqui de deixar clara minha resignação e dizer para a comunidade que eu estou à disposição, tanto como vereador, se precisar assessoria jurídica, vamos até o fim para conseguir efetivar esse pleito da comunidade, não apenas do bairro João Vink, mas de todas as outras nove associações que têm garantido em contrato o direito de manter a exploração de água por posses artesianos da forma prevista e garantida no mais recente contrato assinado pela Casam e pelo município de Xancherê. Então, negar para a comunidade o acesso a um bem fundamental como é a água não é uma atitude digna. uma recomendação não é decisão judicial, não tem poder de mandar a administração de forma coercitiva fazer a suspensão. É uma orientação, olha o processo legal. Eu tenho certeza absoluta que o processo seguiu todas as normas legais necessárias. O crivo técnico da Diretoria de Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina tenho certeza que avaliou com maior critério e cautela para evitar qualquer tipo de ilegalidade na concessão da outorga tão sonhada por aquela comunidade. E eu gostaria de chamar a atenção para os colegas vereadores que nós temos um estudo que o município de Xancherê hoje possui 187 postos abertos. O município de Xancherê tem uma falha geológica que fica sobre o rio Xancherê e essa margem leste do rio eu tenho a imagem aqui um pouco difícil de verificar mas essa parte rosa aqui ela está fadada a secar se não houver nenhum controle efetivo do consumo e de preservação. E nós não estamos falando dos 189 nós estamos falando das nove associações. Então a outorga ela vai ser uma ferramenta fundamental para o controle da qualidade controle de invasão e de preservação principalmente dos recursos hídricos. Que a comunidade está fazendo serviço que o município deveria ter feito e até agora não fez. Que a Casam deveria ter feito até agora e não fez. Mais um minuto senhor presidente por gentileza. E agora quando a comunidade se organiza consegue estar pagando assessoria de geólogo está pagando assessoria de engenharia para fazer um serviço de fundamental importância foram surpreendidos com essa recusa do município. Estranhamente em período eleitoral eu não sei o que está acontecendo se existe algum receio algum medo que a comunidade se organize e tenha autonomia. E para concluir essas outorgas elas são concedidas sob uma condição a partir do momento que a Casam tiver a capacidade de abastecer 100% elas cessarão. O que me deixa questionando será que esses 30 anos aí a Casam não se garantem em concluir as obras de abastecimento da água do município de Xancherê ou ela quer assumir desde já os postos artesianos que foram feitos a duras penas senhor presidente obrigado uma boa noite a todos agradeço o vereador Wilson Martins dos Santos a palavra está com a bancada do PSD dispensada passo o momento da presidência convido a todos para prestigiar o coral das vitoriosas da rede feminina de combate ao câncer que será apresentada aqui deve ser amanhã está quarta-feira mas é amanhã às 18 na quarta-feira às 18h30 aqui na Câmara de Vereadores antes da sessão ordinária solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos vereadores vereador João Paulo vereador Natan presente vereadora Cátia presente vereador Arnaldo presente vereador Luiz Augusto presente vereador Tcheker presente vereador Doutor Ricardo presente vereador Piccoli presente vereador Turilson presente agradeço ao segundo secretário solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em votação única na pauta de hoje são as emendas 1, 2 e 3 ao projeto de número 25 de 2018 emendas número 1, número 2 e número 3 ao projeto de lei número 25 de 2018 emenda número 1 altera a emenda do projeto de lei número 25 de 2018 que passa a viger com a seguinte redação cria o programa parada segura que estabelece a norma para o desembarque de usuários em período noturno no transporte coletivo urbano no município tchan xerê da outras providências emenda está em discussão coloco aos vereadores que apresentamos juntamente com o vereador Rosso vereador Ricardo vereadora Kátia também propositora do projeto entendeu haja visto que respeitando aí também as mulheres enfim o qual o projeto fazia menção mas que possamos trazer dessa forma uma parada segura para toda a população inclusive para o jovem para o idoso que muitas vezes as pessoas idosas também poderão aí usufruir dessa parada segura evitando aí questão até de assaltos enfim que possamos fazer esse projeto nesse sentido pedir compreensão dos vereadores também que apresentamos não entrou na pauta porque apresentamos agora inícios antes da sessão emenda continua em discussão e como autoriza a palavra como exposto pelo colega Tcheker a emenda vem no intuito de abranger o projeto é um projeto muito bacana dando segurança às mulheres a gente em uma conversa às vezes está um jovem num lugar às vezes que pode ter um perigo de assalto ou roubo ele não seria beneficiado pela parada segura como também um idoso que também acaba sendo vulnerável nessas situações então a ideia vem retirar a palavra mulheres feminina e colocar para todos os usuários se assim todos os vereadores forem a favor é claro emenda continuando em discussão senhor presidente só porque a emenda foi apresentada agora não passou pelas comissões para evitar qualquer tipo de denulidade que submeta ao plenário para suprimir então os pareceres para evitar qualquer tipo de denulidade conforme é sugerido então pelo vereador Wilson coloque em votação a dispensa dos pareceres das emendas em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade coloque em votação a emenda número 1 em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 2 emenda número 2 altera o artigo número 1 do projeto de lei número 25 barra 2018 que passa a viger com a seguinte redação artigo 1 estabelece norma para o desembarque dos usuários do transporte coletivo do transporte urbano em período noturno do município de Anxerê aumentando a garantia da integridade física dos cidadãos emenda número 3 altera o artigo número 2 do projeto de lei número 25 barra 2018 que passa a viger com a seguinte redação artigo 2 os condutores dos veículos utilizados para a prestação do serviço de transporte coletivo urbano no município de Anxerê após 20 horas poderão parar os ônibus para possibilitar o desembarque dos usuários em qualquer lugar onde seja permitido estacionamento no trajeto regular da respectiva linha mesmo que nele não haja ponto de parada regulamentado emenda está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje projeto de lei número 24 2018 dos vereadores Kátia Mariano Batiste Colello e Helena que institui o projeto gravidez segura de prevenção a síndrome alcoólica fetal no município de Anxerê o projeto está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número 25 2018 da vereadora Kátia Mariano Batiste Colello que cria o programa a parada segura que estabelece norma para o desembarque de pessoas do sexo feminino em período noturno no transporte coletivo urbano no município de Chancherê e da outras providências o projeto está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número AM 26 2018 que autoriza o poder executivo municipal a realizar a concessão de uso de espaço público a entidades sem fins lucrativos e da outras providências o projeto está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade projeto de lei número AM 27 2018 que institui o programa de parceria público-privada e concessões de Chancherê e da outras providências o projeto está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovado por unanimidade solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções na pauta de hoje moção número 53 de 2018 de todos os vereadores moção de condolências à família da senhora Gisele Catarina Rapp Miller que faleceu deixando um enorme legado no município de Chancherê sendo uma das seguras mais conhecidas e reconhecidas no município se aprovada por exemplo moção será encaminhada à família moção está em discussão vereador Wilson senhor presidente senhores vereadores comunidade que nos acompanha eu tive a oportunidade de manter o contato e poder conversar com a doutora Gisla como ela gostava de ser chamada e ouvia a história a pessoa que veio num período de guerra da Alemanha que enfrentou todas aquelas dificuldades lá no período nós graças a Deus não vivemos num ambiente de ruínas num ambiente deprimente que vem aí no período pós-guerra e por conta da família descendente de judeus e tinha uma perseguição lá na Alemanha eles acabaram vindo para o Brasil e se instalaram aqui no município de Xancherê e na época ela e o esposo tinham alguns conhecimentos de medicina não era uma faculdade como nos dias atuais com a questão de diplomação mas ela exerceu e ajudou muitas pessoas aqui durante todo esse período então construiu família elegeu o Xancherê então trabalhou uma pessoa muito querida e certamente vai deixar saudades aqui para toda a comunidade de Xancherê principalmente com as pessoas que tiveram um contato mais próximo com a família então fica as nossas condolências e gostaria de pedir o apoio de todos para a aprovação a moção continua em discussão vereador João Paulo em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade solicita ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações na pauta de hoje indicação número 360 de 2018 do vereador Natal Bosnal Moreira para que o executivo municipal através do órgão competente realize a manutenção da iluminação pública nas ruas Nadir Domingos Berto e São Domingos no bairro Nossa Senhora de Fátima a indicação está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade indicação número 361 de 2018 do vereador João Paulo Menegate para que a Prefeitura Municipal de Chancherê através da Secretaria Municipal de Obras efetue a troca das lâmpadas queimadas nos postos de iluminação pública localizados na rua Ouro Preto no bairro Tonial a indicação está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade indicação número 362 de 2018 do vereador João Paulo Menegate para que o Executivo Municipal através da Secretaria de Obras realiza a recuperação da iluminação pública na rua Irmão Daniel Alberto no bairro Castelo Branco a indicação está em discussão em votação os contrários se manifestem aprovada por unanimidade indicação número 363 de 2018 do vereador Natal Buzdel Moreira para que a Prefeitura Municipal de Tchanxerê adquira veículo próprio para o transporte em viagens de atletas que representam o nosso município nas mais variadas modalidades esportivas a indicação está em discussão vereador Natal bem senhor presidente colegas vereadores vereadora Kátia e também a comunidade que nos acompanha essa indicação ela se justifica pelo fato que eu estive em contato com o secretário municipal de esportes e até observando aqui agora talvez esteja um erro de ortografia não é um veículo próprio mas é um novo veículo porque a secretaria de esportes até ela tem um veículo ela tem um Fiat Uno um veículo pequeno e acaba porque não não consegue atender às vezes muito bem os atletas dos esportivos do nosso município até por viagens às vezes um pouco mais longas e também pela qualidade de um veículo pequeno e até mesmo e também já aproveito a oportunidade para comentar a Andressa que esteve aqui muito bem explicando explanando sobre o PPA e a LDO do município também é uma forma de economizar porque muitas vezes quando o transporte tem que ser para um número maior de atletas tem que alugar outros veículos enfim então eu fiz a indicação para a prefeitura municipal que ela possa fazer esse estudo mas também até como sugestão ao presidente Checker ao pessoal da mesa diretor que pudesse analisar também às vezes na sobra da Câmara a possibilidade de fazer esse repasse à Secretaria de Esportes com certeza vai ser de muita utilidade e valia para o pessoal do esporte aqui de Xancherê a indicação continua em discussão vereador Luiz senhor presidente comunidade nos acompanha primeiramente parabenizar o colega Natan Moreira pela indicação sempre atento em prol do esporte do município até por ser formado em educação física e ter sido atleta do município e realmente quero se possível subscrever porque vem na intenção além de fazer a economia desgaste ter que estar fazendo licitação para estar levando o pessoal para jogos fora você também dá um pouco de conforto quando a gente é atleta fomos atleta você fazer uma viagem longa se deslocar para representar o município de Xancherê você precisa ter um veículo adequado para você chegar no local e poder desempenhar e representar a cidade com qualidade e dar todo o potencial possível como atleta então se possível gostaria de subscrever vereador Natan e ainda em tempo também cumprimentar Andresa Galas que esteve presente essa noite elucidando os colegas vereadores e com certeza temos uma das controladorias mais bem trabalhadas em toda Santa Catarina então parabéns pelo trabalho se tiver alguma coisa que possa contribuir estamos aí de portas abertas obrigado colega vereador indicação continua em discussão em votação os contrários se manifestem subscrita em tempo pelo vereador Osso aprovada por unanimidade nada mais havendo a ser tratado insero a presente sessão e marco a próxima sessão para o dia 3 de outubro de 2018 às 19h na Câmara de Vereadores obrigado pela presença e tenham todos uma boa noite